Olá pessoal, olha só o que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, a minha fofinha, daqui a Rebeca. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês desde o nascimento dos bebês dela até quando eles chegam ao desmame, aos 30 dias. Então, essa é uma não-russo, dessa vez a gente vai ver um vídeo acompanhando toda a trajetória, desde o nascimento mesmo. Eu consegui pegar algumas cenas bem interessantes do bebê nascendo e depois acompanhando o desmame, os olhos, as orelhinhas, nascendo o pelinho. É muito, muito bom a gente poder acompanhar todo esse processo em casa e depois criar esses filhotes e ficar com eles aqui. É uma bolinha de pelo, olha só como está gordinha. Música 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 Música